Olá, muito bom dia! Um ótimo dia pra você que tá aí do outro lado, acompanhando o programa da comunidade, esperando ansiosamente pela nossa chegada, pra levar aí muitas informações pra você receber na sua casa, todas as informações que a gente prepara aqui com muito carinho, com muita atenção, pra você ficar muito bem informado. Esse é o Agora da quarta-feira que tá trazendo pra você as notícias de última hora, as notícias da manhã, tudo que aconteceu durante a noite aí, todas as informações, ronda policial, esporte, comunidade, tudo que você tá acostumado a saber aí em casa e ficar por dentro da notícia aqui no nosso programa da comunidade. E você pode mandar aqui também o seu alô, fazer a sua denúncia pelos nossos telefones 3307-3951 e 3307-3952. Eu preciso mandar um beijo muito especial pro pessoal da Banca de Café da Manhã Sabor Amazônica, a famosa barraca do 21 lá da Feira da Aparecida. Nosso Lucas, que trabalha aqui com a gente, foi lá, todo mundo disse que assistiu agora todos os dias, que assiste, que tá com saudade do Amaral Augusto, que tá de férias, tá pra voltar, hein, minha gente? Mas calma que a hashtag Volta Logozinho tá bombando no Instagram e ele já tá pra voltar. Então um beijo pra todo mundo lá da Feira da Aparecida, principalmente lá do Café da Barraca do 21. Olha só, minha gente, você que tá aí do outro lado, vamos acompanhar aqui as notícias do nosso Agora Impresso dessa quarta-feira, edição de número 1012. Olha o destaque, essa manchete aqui, eu dou essa manchete com muita tristeza. Advogado é suspeito de integrar quadrilha de roubo de carro. Olha só, a pessoa passa cinco anos numa faculdade, faz a OAB, que é uma ralação, é aprovado e vira depois uma pessoa suspeita de cometer crimes. Reiteradamente, olha só a situação, essa manchete a gente traz com muita tristeza, é destaque hoje no programa da comunidade, a gente vai trazer direitinho essa história pra você que tá aí do outro lado. E também uma outra situação que me trouxe aqui. Tristeza em dizer também pra vocês que estão em casa, é esse mecânico, o Wanderson Carlos da Silva, o A-Man, o A-Man, olha só, ainda tem um apelidinho engraçado, o A-Man, suspeito de tentar matar a ex-mulher e por amor. Olha a justificativa do homem, enfiou uma chave de fenda no pulmão dela, ela tá em estado grave e disse que foi por amor. Vai com teu amor pra lá, que esse amor aí não é pra ninguém não, esse amor não tem que ser pra ninguém, é um amor doentio, um amor obsessivo e um amor destrutivo. Pode ir com ele pra lá, tá preso, ainda parece rindo na foto, olha essa situação, ainda parece rindo na foto, mas tá preso e vai pagar o que deve pra sociedade. 10 horas e 55 minutos, você que tá aí do outro lado quer ficar muito bem informado também pela internet, vamos ver o que tem no nosso portal, olha aqui. Essa foto aqui, né, uma foto emblemática, olha, eu vou te falar. E aí, vai sair quando, afinal de contas, a graça Foster? Segundo informações aqui, já renunciou? Ainda bem, pelo menos sai com o resto de dignidade, porque ontem foi noticiário aí, em todas aí, inclusive na Voz do Brasil, que a gente tava ouvindo lá, dizendo que ela estava aí pedindo, a Dilma tava a ponto de demedir, de exonerar, de tirá-la do cargo, mas acabou dando 20 dias ainda pra ela se adaptar e finalmente sair. E ela vem agora, amanhece com essa notícia aí, dizendo que ela renunciou. Já vai tarde, sinto muito, mas ela fez um estrago em uma empresa aí conhecida mundialmente pela estabilidade, pelos benefícios aos funcionários, pelo valor na Bolsa de Valores, uma empresa super valorizada e jogou a empresa no lixo, praticamente, né, que é a Petrobras. Esperamos que o novo presidente aí consiga tirar a Petrobras dessa situação que está. Você destaca no nosso portal de hoje, que também destaca aí o nosso Jornal em Tempo, que você acompanha todas as edições do nosso Jornal em Tempo. Contem aí sobre a apresentação da diretora de jornalismo Marcela Rosa, que você confere aí, que também acompanha o nosso Agora, viu? As edições do nosso Agora também aqui no portal. Além do nosso Agora impresso e do nosso Jornal Amazonas em Tempo impresso também. Todas as edições. Vamos ver aqui. Tá aí, você tá conferindo aí o Agora de ontem, o Jornal em Tempo. Cadê o Agora, diretor? Diretor Evandro Nascimento tá lá, olha aí, ó. Então perdeu agora, foi um desagrado, não conseguiu assistir agora no tempo que ele tava no ar. Você pode assistir pelo portal em tempo ontem, deixa eu ver, essa é de ontem, ó. Era eu, tava aqui na parada, né? Você que tá aí do outro lado, vamos lá? Você que tá aí do outro lado, pode ligar e participar, ligar pelos nossos telefones e mandar mensagem também pelo WhatsApp. 98116 3529. O programa da Comunidade o Agora está começando, nós já estamos no ar. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto